Basta entrar no PandaSkins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variáveis benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês. PandaSkins, primeiro link é na descrição. Acabou de sair meu vídeo com aquele... É isso aqui? User disconnected from your channel. Vamos ver isso aqui então. Olha pelo game, molecada. Praia da Bica e a gente vai ver como é que tá esse furdudo. Eu acho que tá ralentado. Mas eu tenho que gerar merda audiovisual. Deixa um like e um comentário aí pra ter relevância no vídeo. Tu quer dar uma lambidola no meu peitinho, mano? Qual é, qual é, qual é? Corelli tá arrustindo o peitinho. Meu irmão, ó, eu vou te falar uma coisa. Tu falou que ia pegar cerveja, mas eu peguei a Matata de Carolina. Vou falar o seguinte. Peguei a Vanessa, peguei a Bruninha. Tá ligado? Peguei todo mundo. Peguei até a mais gostosa da ilha, então tá valendo. Porra, aí, vou determinar pra... A galera lá do Pantanal, hein? Do Pantanal. Sem o microfone não dá nada. Dá nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem salvar aqui, moleque. Vem salvar aqui, moleque. Vem salvar aqui, moleque. Vai, vai. Vem cá, vem cá. Gostou, gostou? Tá gostado, tá gostado. O cara pegou a comida da mina, velho. Foda-se, velho. Caralho, velho. O cara pegou a comida, velho. Que doente, cara. Valeu, 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 valeu. Que valeu, valeu. Que isso, moleque? Que isso, moleque? Dá pra engera, pra engera. Ah, noel. Se liga o papo. Se liga o papo. Papo parado. Uma salivar pro resto. Que bom, moleque. Que bundão, hein? Alô, rapaziada. Um forte abraço. Deus me livre, mas quem me dera, velho. Acabou o pagode? Acabou, na hora que a gente veio, acabou. Não, acabou não. Acabou, pô. Não, não. É só um intervalo, vai ter continuação. Então beleza, então tá bom. Então tá bom. Vai ter mesmo o pagode aí? Vai ter o pagode mesmo? Vai ter o pagode aí? Não, vai, vai, vai voltar, vai voltar. Com 15 minutos, tá voltando o pagode. É só um tie-break, rapidinho. Foi, então beleza. Vai ter o pagode mesmo, né? Vai, fechamento. Aí, tira, homem. É pica, na moral. Vai ter o pagode mesmo. Vai ter o pagode, vai ter o pagode ao vivo. Aqui a gente bota pra ferver. É de verdade, é de verdade. Então beleza, então beleza. Vai ter o pagode mesmo? Vai ter o pagode mesmo? Pegou embora? Vai ter o pagode mesmo? Vai ter o pagode de mesa, coisa linda. Tá bom, papai, não. Vai ter o pagode. Então tá bom. Então ele falou que vai ter. Vai ter mesmo o pagode? Vai ter pagode de mesa ao vivo. Ah, então beleza, então beleza. Não, que eu quero saber se vai ter pagode. Tá te chamando, tá te chamando. Vai ter pagode? Vai ter pagode? Vai, vai, vai. Daqui a 15 minutos. Tá te chamando. Não, beleza. Eu queria saber se ia ter pagode, pô. Não sei se é um problema. Chega uma hora que o cansaço bate, meu parceiro. É, ó. Tá ligado? Conhece? Tu não é o maluco daquele... daquele vídeo daquele menorzinho? Não, não. É sim, é sim. Não, engraçado. Não sou ele. É sim, é sim. É, papo daí, dá papo daí. Eu tava falando desse irmão agora pra ele, mano. É, papo, é. Com coincidência, mano. Jovem, jovem. Caralho! Chega devagarinho. Chega devagarinho. Vê ele. Falei dele. Falei dele. Eu não quero me aborrecer. Vocês não respeitam o Papai Noel, não, cara? Que coisa ridícula. Aí, tá vendo? A gente não tá me respeitando. Papai Noel merece respeito. Exato. É isso que eu falo pra eles, entendeu? Papai Noel merece respeito. Essa mira, vendo? Eu tinha uma ideia do Papai Noel, tipo... totalmente diferente disso. Mas tudo bem, Papai Noel. 2020, século XX, foda-se. Tá ligado. Por que que eu vou me preocupar? E aí, El? É... Porra, tá com a câmera de uma mão na pele. Não, não. É o enchimento, é isso aqui. Ah, é o negócio... Ah, tô meio susto isso aqui, ó. Family Friendly. Nossa, minha, nossa, coisa. Tu vai anotar a dúvida que tu tá... Livre, livre, livre. Caraca! Caraca! Aí, papai, vem aí pra ser isso. E aí, El? Vamos, vamos marcar uma praia, que tá foda. Vamos, vamos, vamos... Vamos marcar uma praia, que tá foda. Alástica não tem praia, pelo Norte não tem praia. É, o Alástica não tem praia. Polo Norte, Polo Norte. Polo Norte não tem sol. Mas vamos marcar uma praia, El? Vamos sim, vamos sim. Tu gosta de praia? Eu gosto de praia. Eu adoro de praia também. Eu gosto de fator 50. Marelinha da cor do jamba, ó. Cara, você é, amor, você é linda. Gostou, El? Sério. Eu te daria um beijo, mas acho que gravando não precisa, né? Eu te daria um beijo de língua aqui. O cara é doente, ó. O cara é doente, ó. É isso, mano. Os caras tão em NAR, né, velho? Ai, o ônibus, ai, o ônibus! Que isso? Nada puta, abacalhou o vídeo. Vamos lá, tô aqui com ela. Tá. Caramba, velho. Que porra é essa, velho? Hã? O que você quer falar? Não, não. Fala aí pros jovens uma mensagem legal. Tá, é... Cabeça, não beba isso daqui sempre. Cara, tá muito louco. Conciência. Não faça coisas erradas que você não deve. Por que é errado assim, exemplo? A bebida. Então você tem que tirar isso aqui. E tu tá bebendo? Sim. Aqui na Praia da Bica, na Ilha do Governador, tem de tudo. O cara tá jogando bumerangue tem um tempão. Tô com ele aqui, teu nome, meu parceiro? Ildemar, brother. Ildemar. Pô, eu reparei que você tava jogando bumerangue ali. Tá ligado? Isso aqui é um esporte, cara, que depois do meu trabalho é o meu lazer. E é um esporte que você, mesmo sozinho, você consegue se movimentar e dar aquela desestressada do dia a dia. Pode mostrar pra gente aí uma técnica? Posso, posso. Primeiro eu vou explicar. Esse bumerangue aqui, pra quem quiser adquirir, ele é o mais leve pra quem tá começando. Entendi. Entendeu? Então vamos lá. A técnica é o seguinte. Técnica. Se o vento estiver nessa postura, você sempre vai lançar o bumerangue. Tem que lançar aqui, ó. Isso, dedinho, é a postura do vento. Da minha esquerda pra cá, então, eu lanço o bumerangue pra direção do vento, né, no caso, que ele vai voltar contra o vento e voltar a favor de novo. Então ele vai pavor, contra, pavor. Aulas, aulas. Aulas, aulas, mano. Temos aqui, ó. Pode brotar aqui na promoção maluca, hein. Não, 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 não. Fui deixar minha ex em casa, filho. Eu, porra, Diogo Defante deve brotar nessa porra. O que é que eu encontro aqui, filho? Tô matando. Tô matando. A noite cai, o frio desce. Eu vi todos os seus vídeos, mano. Cara, eu vi todos os seus vídeos, mano. Mano, a última coisa que eu achei era que eu ia achar você. Cai, 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 cai. Esse cara tá muito louco. O cara tá muito louco. Cuidado nesse carnaval. Tem uns caras aí babacas. Eu mando tomar no... Do soco, chute. Quer dar um conselho pras meninas? Se vir de graça, manda tomar no... Tu botou a boca desse lado aqui? Amigo, com certeza. Indiretamente, a gente beijou na boca. Esse cara é doente, velho. Mas não é, pô. Você é nordestino. Não. Não? Carioca? Tu falou um boiço. Choro massa? Ah, tu tá falando igual ele lá. Eu fiquei muito tempo lá. Tá perdendo aí sim.